Muito bem, como a previsão do tempo já alertou, frio e chuva ainda persistem em grande parte do país. E com esse clima, as autoridades reforçam os quadros, a preocupação com os moradores de rua. Então nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Abelim, que está nas ruas de São Paulo. Muito frio por aí, Carolina? Por enquanto ainda não, viu Lívia? Como eu disse ontem, hoje esfriaria mais um pouquinho, mas as menores temperaturas estão reservadas ainda para quinta e para sexta. Mas sim, começamos este dia de hoje com muitos alertas para todo o país por parte do Instituto Nacional de Meteorologia. Temos alerta da possibilidade de neve para as regiões mais altas do Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina. Temos alerta de geada para boa parte do Rio Grande do Sul. E aí fica também a preocupação com o impacto na agricultura, nas culturas, nas plantações. Obviamente, nesse momento, em função da geada, temos alerta de chuva intensa para a porção norte do Paraná e sul de São Paulo. Alerta também de ventos, que pega toda a costa, o litoral de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro. Aqui na capital paulista, hoje, ainda não está tão frio. Chove nesse momento aqui na Avenida Paulista, hoje segundo, agora nesse momento na região da Paulista. De acordo com as estações meteorológicas do Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura, faz 12 graus. Em média, deve subir um pouquinho aí até os 16. Amanhã, sim, aí a gente deve amanhecer com 6 graus de mínima. Lá para amanhã deve esfriar bastante e sexta-feira também deve ser um dia mais gelado. E aí o alerta também, como você disse, para a população em situação de rua. A Prefeitura tem um trabalho de, assim que, sempre que as temperaturas caem abaixo de 13 graus, de buscar essas pessoas. Nós tivemos um probleminha técnico com a Carolina Belim, como ela estava falando. Essa chuva é provocada pela frente fria e por trás dela vem a massa de ar polar, que derruba as temperaturas. A principal preocupação, é claro, com as pessoas em situação de rua. Tiago. Tiago.